Música Então tá Eu voltei tomando um cafezinho, uma homenagem ao meu amigo João Magalhães Que volta na sexta-feira, viu? Renato suspendeu o João, rapaz O João tava ali no camarim, já tava, aliás, já tava se preparando, né? Aí o João ali vinha avisar que a pessoa volta Isso tá semana passada, só volta na outra sexta-feira Ó, o João murchou, rapaz, e aí... Não, eu nem recorrei da decisão O João nem recorreu, o João não vai recorrer da decisão Já falei com o meu amigo Tuchê, Elias, seja bem-vindo João Magalhães também Obrigado Ó, vamos começar com a agenda dos candidatos Vamos lá com a agenda Põe na tela aí a agenda dos candidatos O Coronel Diego Melo, do PL Participou, a uma da tarde, de uma entrevista Emissora de Rádio Terezina E às quatro da tarde Ele concede entrevista em uma emissora de TV De Terezina À noite, ele tem uma cruzada evangelística Na zona sudeste, aqui na capital Agora, a agenda do candidato Geraldo Carvalho Do PST, que esteve ontem conosco Ele tem apenas uma panfletagem Nas remediações do CDD Sul dos Correios Agora, às três e meia da tarde O candidato Gé Sininho mandou apenas essa frase Só teve a agenda pela manhã, mas não mandou a agenda pela manhã Lembrando que ele está subjúdice Sim Recorreu Esperando o julgamento do recurso O candidato Gustavo Henrique do Patriota Agora participa de reunião de planejamento da agenda do interior Quatro entrevistas para o portal de notícias Às quatro e meia, caminhada na Avenida Rui Barbosa, no São Joaquim À noite, às seis da tarde, reunião na sede do partido Com candidatos a deputados de Estado do E-Federal do Patriota Às sete e meia, reunião com populares em bairro na Zona Norte E às oito e meia, ele tem reunião com moradores de conjunto residencial Também da Zona Norte de Teresina Na sequência, nós temos Vamos lá Lourdes Melo Será a nossa entrevistada amanhã Professor Lourdes Melo, do PCO À tarde, produção de material para a campanha Panfletos É a agenda de hoje A candidata Madalena Nunes, do PSOL À tarde, ela participou de entrevista emissora de rádio em Teresina Às cinco da tarde, ela faz panfletagem na Praça do Fripisa E à noite, às sete e meia, reunião no Nova Teresina Agora a agenda do candidato Rafael Fonteles, do PT À tarde, ele participou de caminhada em São Félix Também participou de uma reunião No município Às quinze e cinquenta Começa daqui a pouco O encontro com lideranças Em Santa Cruz dos Milagres Participa também de procissão E à noite Às seis e vinte Ele terá reuniões e carreata No município de Elesbão Veloso Agora a candidata Ravena Castro Que é por questão pessoal Problemas pessoais Não pôde comparecer hoje a sabatina Seria o dia dela hoje No jornal Dia News Infelizmente esse dia não pode ser reposto Tem que ser seguido Porque foi um sorteio E foi registrado, inclusive No Tribunal Regional Eleitoral E à noite, olha aí Divulgou a agenda Visitas na zona leste de Teresina Está vendo? Vamos lá Seguindo agora com a agenda Do candidato Silvio Mendes Do União Brasil Às sete horas da noite Ele tem reunião com Elmano Ferre E Aldo Gil No bairro Alto da Ressurreição Às sete e meia Reunião com Terezinha Medeiros No bairro Aeroporto A vereadora Terezinha Medeiros É candidata a deputada federal E às oito horas Reunião com Kleber Montezuma Que é candidata a deputada federal No comitê Da Avenida Universitária Está aí então A agenda dos candidatos Eliezer Rodrigues E João Magalhães O nosso Tuchê O Eliezer também acompanha Vai lá direto O bolão da Câmara Municipal O bolão lá está girando já Tem apostas girando, viu João? Sim Em todos os cinquenta mil reais Ainda bem que é dinheiro Continua na tese, né? Ainda bem que é dinheiro E aí envolve Ex-deputado e empresário Isso aí O Tuchê apurou Assim O topo, né? O topo Aí tem as outras, né? Menor Dez mil, cinco mil Três mil E aí Duas vertentes Eliezer Quem ganha em Terezinha É quem ganha em eleição São dois pontos Que são apostados lá na Câmara Municipal Olha, o vereador Franzé Silva Deputado estadual do PT Candidato à reeleição Avalia a publicação De pesquisas eleitorais Divergentes Acompanha aí Antes das convenções partidárias Eu apresentei requerimento Nessa casa Para que o Ministério Público Eleitoral Ficasse atento Porque nós teríamos O que está acontecendo agora As pesquisas falsas As informações chegando Em grande volume Nas redes sociais Através das fake news Já é uma realidade Na eleição anterior O que importa É que agora O Ministério Público Eleitoral Esteja vigilante Para evitar Que haja uma contaminação Desse pleito Sobre o mesmo assunto O deputado estadual Mar de Menezes Também candidato à reeleição Do Progressistas Avaliou Essas diferenças Nos resultados De várias pesquisas eleitorais Tem pesquisa Para tudo quanto é gosto De vários institutos Mas as pesquisas De institutos equilibrados Que não costumam errar E que tem acertado Nas últimas eleições Apontam a vitória Das oposições A vitória do doutor Silvio Mendes E esse é o sentimento Que a gente percebe Em todos os cantos Em todas as regiões do Piauí Seja aqui na capital Andando pelas ruas de Teresina Nas nossas caminhadas Nos mercados No comércio Enfim Seja no interior Vou começar aí com o João Magalhães Mas aí é o seguinte As pesquisas Elas têm mudado um pouco De percentual Alguns têm mudado De percentual Tem Mas A gente vê por exemplo Nacionalmente Nacionalmente A divergência é muito menor Do que aqui no estado do Piauí Você tem números diferentes Nacionamente Mas são pouquíssimos institutos De um modo geral Os números são basicamente Os mesmos Dentro da margem de erro Mas aqui João Realmente O que a gente viu Durante a campanha Foi A divergência assim De um ganhar no primeiro turno E o outro também Ganhar no primeiro turno Quer dizer Só ganha um Douglas Boa tarde pra você Boa tarde a todos É interessante Porque Primeiro As pesquisas Elas 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 captam tendências E aí Quando a gente observa No cenário nacional Apesar de Há Ver pesquisas Em que os resultados São diferentes Eles sempre Capturam As mesmas tendências Há Há uma diferença Do primeiro Para o segundo colocado Quando o primeiro Fica estagnado Normalmente Há uma tendência De todos os institutos Demonstrarem Que ele estagnou Quando O segundo colocado Há uma tendência De crescimento Aí em alguns Ele cresce 1% Em outros Ele cresce 2%, 3%, 4% Mas a tendência Sempre é a mesma Isso a gente tem observado De fato No cenário nacional A divergência É na Na diferença Do primeiro Para o segundo colocado Mas as tendências Capturadas pelos institutos É sempre a mesma Já aqui no Piauí As pesquisas Apontaram As pesquisas Normalmente Elas apontam Caminhos diferentes Você tem Pesquisas Em que o candidato Silvio Mendes Apresenta uma diferença Enorme Vencendo a eleição No primeiro turno Há pesquisas também Num outro sentido Mostrando Rafael Fonteles Com uma diferença Com uma vantagem Enorme Também ganhando a eleição No primeiro turno Ou seja Resultados diferentes E o que é mais Triste Vamos dizer assim Tendências Completamente diferentes Sendo capturadas Pelos institutos Aí Obviamente É bom que a gente Lembre Que pesquisa eleitoral É ciência É um dado científico Então Há algum erro Um dado que Mede ali É um retrato do momento Mas é científico Então o que pode ocorrer São erros de amostragem São erros Intencionais Isso também pode acontecer São erros técnicos Enfim E aí é onde entra Eu acredito A necessidade Da própria legislação Se aperfeiçoar Para identificar Possíveis erros Sejam eles técnicos Ou intencionais Porque aí Obviamente As pesquisas Elas são importantes Para as eleições É importante Que a sociedade Acompanhe As tendências Políticas Acompanhe Para onde A opinião pública Está apontando Isso é essencial Não só para os candidatos Para a população Para a imprensa Para as empresas Para o próprio mercado Isso é essencial Agora O que não pode haver É de fato Pesquisas sendo divulgadas Com resultados Se confrontando Números completamente divergentes Tendências sendo capturadas Uma completamente divergente Da outra Obviamente Que o eleitor Tem como mensurar Quais estão no caminho certo Quais Não tem sentido nenhum Depois das eleições Eu espero inclusive Que a própria imprensa Que o Piauiense Observe bem E tenha a capacidade De refletir Que determinados institutos Apresentaram números Completamente Distoantes Da realidade E de fato Também acredito Que há uma necessidade Da própria legislação Avançar nesse sentido Não de censurar pesquisa Isso é obviamente Ninguém defende Mas de pelo menos Tentar qualificar Esse mercado Para que Erros Obviamente Sempre vão ocorrer Mas sempre dentro De determinados critérios De margens de erro Como obviamente As próprias pesquisas Já demonstram Bom Se você Olha As pesquisas Você observa o seguinte Quando ela é divulgada É sempre dito o seguinte Por exemplo Na TV No rádio E tal Até os portais Quando se coloca vídeo O grau de confiança 95% Normalmente 95% Aí Quando o jornalista Explica Ele diz Isto significa Que os números Têm 95% De chance De retratarem A realidade Se a eleição Fosse hoje Então veja Que é bem específico Hoje E tal Entendeu No período ali Que foi colhido E tanto É específico Também Que a margem de erro Por exemplo Dois pontos percentuais Para mais Ou para menos Aí aquele candidato Que tem por exemplo 18% O candidato Fulano de tal Apareceu com 18% Por isso que se faz Aquela projeção Dentro da margem de erro O candidato Teria Entre 20% E 16% Dentro daquela Variação Da margem de erro Então realmente Não tem como errar Agora aliás Não é possível Que um candidato Apareça na pesquisa Ganhando pelo turno E em outro instituto O outro candidato Apareça ganhando pelo turno Quer dizer Aí não é nem só diferença Aí são caminhos Completamente opostos É isso que tem Chamado a atenção Doutor Cordeiro Boa tarde a você E a todos Boa tarde É interessante ver Como as pesquisas São divulgadas Com o objetivo De influenciar O eleitorado Fazer com que Pessoas sejam levadas A votar Em determinado Candidato Que aparece melhor Posicionado Como se fosse Simplesmente no embalo Como se o eleitor Não tivesse Critério próprio Para escolher Um representante E fosse simplesmente Pelo grito Da suposta maioria Então é preciso Ter cuidado Para não sofrer Essa influência Que é uma estratégia De muitos candidatos No Brasil No Piauí Enfim Em eleições diversas E Precisamos dizer também Aqui até Uma notícia de bastidores Que existem As pesquisas internas Aquelas que os partidos Encomendam Para estratégias De trabalho Aquelas que estão Muitas vezes Na mesa do presidente Do partido Na mesa do candidato E não são divulgadas No meio de comunicação Essas aí Me permitam Aliás Na maioria das vezes Essas pesquisas Que eles chamam Para consumo interno Elas são mais verdadeiras Do que as divulgas Com certeza Em regra Elas São confirmadas Na prática Dificilmente Os políticos mais experientes Atiram no escuro Eles agem baseados Em pesquisa Desde a escolha Do nome Do candidato Ao perfil As estratégias A mensagem Que deve ser passada Por ele O que ele tem que dizer Em que região Em que momento Andar com quem Vestir o que Aparecer como Tudo isso É mensurado Em pesquisa Tudo é calculado Estratégicamente Para se realmente Gerar o convencimento Na opinião pública No eleitorado Então essas pesquisas Internas De trabalho Em regra Elas costumam Se confirmar Elas só não são Comumente Divulgadas Mas que elas existem Existem E elas trazem Tanto aspectos Quantitativos Como qualitativos Relacionados Ao perfil Dos nomes Que estão sendo ali Colocados Na pesquisa Tácio Pior de tudo É que além De caminhos opostos Tem um outro detalhe Nessa história Que é o seguinte A pesquisa Sai Beneficia o candidato A Dizendo que o candidato A Ganha no primeiro turno Aí Os partidários Do candidato B Vão imediatamente Para a imprensa Dizer que a pesquisa É mentirosa Do candidato A Que dá o candidato A Como vencedor No primeiro turno Quando o candidato B Divulga uma pesquisa Onde ele ganha no primeiro turno Aí Os partidários Do candidato A Também vão Para a imprensa Para dizer que a pesquisa Do candidato B É mentirosa Quer dizer Ainda tem esse reforço Quer dizer O reforço De que a outra É mentirosa De que essa é a verdadeira Quer dizer Alguém nessa história Está mentindo Porque Não tem dois vencedores Não vão ser eleitos Dois governadores Para o estado do Piauí É complicado Douglas Isso criou É preciso falar Uma indústria De pesquisas No estado do Piauí Eu constava que o sistema Do TRE Douglas Do TSE Foram já feitas De agosto para cá Registradas No sistema do TSE E publicadas 28 pesquisas Para as eleições gerais Aqui no estado do Piauí 28 estudos Em apenas dois meses De lá para cá 28 Uma cada dois dias Então né Tárcio É E é preciso Inclusive uma registrada Hoje para ser divulgada No próximo dia 20 Ou seja Se registra Para se divulgar Na próxima semana Eu acho Douglas Que o amigo Que nos acompanha De casa Ele precisa ter Uma ideia clara Ele precisa ter Precisa ter Bem claro Para ele Que a pesquisa Ela é Uma das ferramentas Para a escolha De um candidato Aqui se trata Como se a pesquisa Fosse a única Fosse a ferramenta Eu vou escolher Um candidato Porque ele está Bem nas pesquisas E é só um elemento Para análise Política Como vocês disseram A pesquisa É um retrato É uma radiografia Do dia Então ela não é Um retrato Não é um cenário Claro Para a eleição Então eu acho Que é preciso O amigo de casa Ser muito crítico Eu tenho uma ressalva Enorme Já falei com o João Com o Elies Já conversamos sobre isso Quanto a algumas Metodologias Utilizadas Em algumas pesquisas Porque algumas pesquisas Por exemplo Nós temos um eleitorado De dois milhões e meio Não se entrevista Douglas Nem mil pessoas Então como que você Vai extrair Né Embora você tenha ali Você tenha ali A questão estatística Realmente Distua muito Do total Do total Por exemplo Não digo nem da população Mas total de votantes Isso Você não tem Douglas Mil pessoas Quantos votam Qual é o eleitorado aí 2 milhões e meio Mais de 2 milhões e meio É risório Que votam no Piauí Isso Tem certeza Isso Confirme aí no site do TSE Mais de 2 milhões e meio E é interessante Douglas Que você tem estudos Pesquisas que entrevistam Mais de 2 mil Eleitores E outros que entrevistam Menos de mil 800 eleitores Você tem pesquisas Que vão Algumas pesquisas Vão a 80 municípios Outros vão a 30 Então assim Qual o critério Né Que se utiliza O bom sabe o que era O bom Rapaz Rapaz Vamos fazer uma pesquisa Em todos os municípios Do Piauí No 224 Não é E fazer aí Põe 50 mil pessoas Por exemplo Isso é que sai cara demais A pesquisa Mas enfim Não está se falando a verdade aqui Para se retratar a verdade Se pegaram esses 50 mil aí E eu vou distribuir Proporcionalmente De acordo com Com A população que vota Em cada município Percentual Né Aí sim Você teria um retrato Mas aí 2 milhões 456 mil Eleitores Então Quase 2 milhões Como se o tassasse Quase 2 milhões E 500 mil Foi uma pesquisa Com 800 pessoas Então assim Eu questiono muito As metodologias E a forma Como se apresentam Os estudos E as pesquisas Entendo que é uma Ferramenta útil Importante Que precisa ser utilizada Mas A forma como ela é Utilizada hoje Acaba Douglas Criando Empecilhos E problemas Para os próprios Institutos Que vai Acaba maculando A ferramenta Da pesquisa Que é muito importante Então Com relação As ressalvas Das metodologias Discrepantes Eu acho que A justiça eleitorária Precisa colocar Metodologias claras Pelo menos Estabelecer o mínimo Que se precisa Para ter uma lógica Em cada estudo E claro Que os institutos Tenham um crivo Que tenham Uma análise lógica Porque Como eu disse 28 pesquisas Realizadas Em praticamente 2 meses É uma quantidade Muito grande E com metodologias Muito difusas Muito confusas Para a população Entender E aí eu acho Que essa Essa questão É importante Que o Tassi colocou Ou seja Se estabelecer Regras Bem mais específicas É mais específicas Mesmo Ó Só pode ser divulgada A pesquisa Com a amostragem Que represente Tantos por cento Do total de volta Antes Perguntas Perguntas Bem objetivas Perguntas Bem objetivas Formulários Claros Né Elieze É E tudo Tudo muito bem Especificado Assim Por exemplo Usar a mesma Estratégia Da cláusula De barreira Para diminuir O número de partidos Que só estão Para negociar Tempo Usar essa mesma Essa mesma Filosofia Nas pesquisas Mas só vai deixar Que os institutos Realmente tem condições De fazer E que seguem Essas regras aqui Que são regras Únicas Para todos os institutos Se não É possível Que a gente eleitoral Rapaz Chegou realmente Ao limite Essa questão Das pesquisas No estado Do Piauí O doutor Hélio Que é candidato A reeleição Deputado estadual Reforça a aliança No litoral Ele é candidato Pelo MDB Naquela coligação Cruzada E a prefeita Maninha Ele é A apoiadora dele A prefeita Maninha Do doutor Hélio A prefeita de Luiz Correia Não é isso? Isso E eles se reuniram Na noite da segunda-feira Você está vendo aí As imagens Em Luiz Correia Lideranças locais Em vários bairros Aí O registro Ele está registrando Vários candidatos Então está aí Interessante você observar Que o padrão Das reuniões É basicamente o mesmo Sempre como disse A deputada Margareth 300, 400 pessoas É bem menos Uma conversa mais direta Do candidato Com o eleitor Não tem mais Aquela espetacularização Do evento político Agora Voltar a Câmara Municipal O vereador Da Fundação Municipal Essa alimentação É essa alimentação Eu acho que o prefeito Deveria ter uma atitude Mais enérgica Em relação Tanto A Fundação Municipal de Saúde Quanto a alimentação Escolar É outro problema sério Que tem a alimentação Escolar Eu estou sabendo Que agora Que está indo A primeira licitação Foi realizada agora Há poucos dias Para a educação Coisas que também Viam se realizando Emergencialmente E isso não é bom Qual o problema aí Da prefeitura E se isso não acontecia antes As licitações Podia até acontecer Uma vez ou outra Um atraso Mas isso não era regra Agora Todas as áreas Principalmente as vitais Saúde, educação Essa questão aí Dos alimentos Para pessoas Alimentação especial Insumos Como disse o vereador Lobano A primeira da educação Está sendo feita agora Está mais da metade Do mandato Olha Primeiro Há uma gestão Isso é Claro Não é uma novidade Agora houve também Um erro De gestão Na medida em que Concentraram As grandes licitações Em apenas uma secretaria Que é a De administração A secretaria de administração É responsável Pelas grandes licitações Da prefeitura Você tem áreas Imagina Apenas uma secretaria Cuidar de licitações Que deveriam ser enormes Como é a da marina escolar Como é a questão De medicamentos Como é De equipamentos específicos Para as demais áreas Enfim Há de fato Uma decisão Equivocada Do ponto de vista De gestão Em você concentrar Todas as grandes licitações Em apenas uma secretaria Obviamente Que a gente sabe Que realizar um processo Licitatório Na burocracia brasileira Já é algo complicado Difícil Muito difícil É muito complicado Quando você soma isso A má gestão E quando eu falo Má gestão Nem estou falando Diretamente dos técnicos Envolvidos nos processos Porque esses Obviamente por serem técnicos São até especializados Conseguem até dar Uma certa agilidade Nos processos Eu estou falando mesmo É do gestor responsável Porque a gestão pública Ela é feita por metas E obviamente por alguém Que cobre O cumprimento Dessas metas O prefeito Não sabe estipular Uma meta Se ele não sabe Estipular uma meta Obviamente ele também Não vai saber cobrar O resultado Ele está vindo por longe É exatamente Então obviamente Que isso atrapalha O andamento De toda a gestão É lamentável Que áreas tão essenciais Para o desenvolvimento Da cidade Ande passando Por esses problemas Quando a gente fala Da falta de insumos Na área da saúde A falta de alimentos Do preparo de alimentos Específicos Como o Tarso trouxe ontem Aqui na área da saúde A gente está falando Da ineficiência total De um serviço público Que é essencial Para a vida De quem está precisando Ali daquela prestação De serviço Na área da saúde Quando a gente fala Também Numa má aplicação De recursos Numa ineficiência Num âmbito burocrático Para realizar uma licitação Para merenda escolar A gente está falando De afetar crianças Que obviamente buscam E precisam ter Na escola Na educação Muitas vezes o acesso A alimentação Enfim A gente sabe Que a educação Não é só A relação professor E aluno Também envolve A segurança alimentar E muitos alunos Da rede pública Precisam Desse complemento Precisam Da alimentação Além da merenda escolar Para ficarem Obviamente Mais concentrados Terem um melhor Aproveitamento Na sala de aula E a prefeitura Deixa a desejar Em áreas tão importantes E isso de fato Prejudica O desenvolvimento Da cidade Tasso Vamos mudar de assunto Eu queria Se você trouxer As informações Sobre aquele assunto Que nós levantamos Ontem Aqui no jornal Dia News Aqueles ataques Sofridos Pela vereadora Tanandra Sarapatins Que pode parar Na Polícia Federal Tasso É verdade Douglas A gente trouxe ontem A denúncia Da vereadora De que recebeu Ameaças de morte Palavras horríveis Ameaças de Até mesmo Coisas horríveis Além da ameaça De morte E hoje Douglas A vereadora Tananda Como estamos vendo Aí na tela Foi até a Polícia Fazer o registro Da ocorrência E a nossa equipe Do Portal Dia Conversou com O delegado Lucy Keiko Douglas Que revelou Que a Polícia Federal Foi acionada Para investigar E vai pedir A quebra do sigilo Eletrônico Dos responsáveis Pela ameaça E a investigação Continuará Lembrando que a vereadora Além de ameaças De morte Também Através de um e-mail Anônimo Ela foi ameaçada De estupro Palavras como eu disse Gravíssimas Hoje pela manhã Enquanto a gente estava Na sessão Da Câmara Que eu estive lá A vereadora estava Na delegacia Prestando o boletim De ocorrência E segue a investigação Douglas Ela procurou Ela fez o boletim De ocorrência Na delegacia Do grupo de repressão Ao crime organizado Do Ministério Público O GAECO E a Polícia Federal Foi acionada Para fazer a quebra Do sigilo eletrônico E descobrir De onde teria partido As ameaças Mas aí um pedido Esse pedido Esse pedido Da participação Da Polícia Federal Da vereadora Ou um pedido De colaboração Feito pela Polícia Civil A Polícia Civil Fez esse pedido Junto à Polícia Federal Para a quebra Do sigilo eletrônico É preciso deixar claro Douglas A gente já falou A gente já falou várias Várias vezes aqui Mas a internet Já há muito tempo Deixou de ser terra De ninguém Eu tenho rastro A polícia consegue Chegar aos responsáveis Ela recebeu Dois e-mails Assinados Anonimamente O responsável Não assinou Então Imagino que a polícia Por meio da investigação Eletrônica Já esteja Chegando próximo A essas pessoas Que teriam feito Essas ameaças E a gente ressalta Aqui né Douglas Não adianta A pessoa achar Que a internet É terra de ninguém Que pode ameaçar Que pode Ofender A honra Porque a polícia Chega E prende sim E a pena é grave E como eu disse A ameaças gravíssimas Foram feitas A vereadora Muito grave Muito grave Olha aqui O comentário do ELF Doutor Pessoa E Joaquim Caldas Vereador Estabelecem As relações De olho na vaga De João Valencar O presidente da câmara Tem uma grande possibilidade De ser eleito Deputado estadual Então Joaquim Caldas É do MDB Também estreitou Relações políticas Com o prefeito Doutor Pessoa Aí não tem jeito Vereador João Valencar Sendo eleito A vaga é Naturalmente O vereador Joaquim Caldas Ele é o suplente Ele é o primeiro suplente E vai Claro Na eleição No eventual eleição De João Valencar Assumir o mandato Lá no final de fevereiro Quando os deputados No final de janeiro E em fevereiro Quando os deputados estaduais Tomam posse Quer dizer O governador Ele toma posse No dia 1º de janeiro O novo governador E os novos deputados No dia 1º de fevereiro Tem eleição da mesa Eleição antes da mesa Na mesma sessão Na mesma sessão Aliás, Rodrigues Quem puxou Quem acendeu o primeiro Quem levantou o primeiro A bandeira da paz Eu acredito que o prefeito Doutor Pessoa Reconhecendo a força E o espaço conquistado Pelo vereador Joaquim Caldas É o primeiro suplente Do MDB É o que vai assumir A vaga De Jeová Alencar Que ele queira Que ele não queira O prefeito Não tem jeito Seria um aliado a menos O prefeito já não tem Capacidade de articulação política A bancada de vereadores Que forma a base do prefeito Hoje é liderada Por Jeová Alencar Tudo depende De Jeová Alencar E o prefeito ainda arrumar Joaquim Caldas É aliado de Jeová Alencar Sim E está votando até fora Do Republicanos Contra a vontade do prefeito Por quê? Porque tem essa autonomia Sabe dessa segurança Então o prefeito Acabou sedento O prefeito acabou realmente Medindo as consequências E concluindo Que é melhor manter Uma relação apaziguada Tranquila Contar com a força Mas foi ideia dele? Ou alguém chegou De outra pessoa? Ou é melhor só se aproximar Do vereador? Eu acho que o prefeito Foi aconselhado Porque por ele mesmo Ele não conseguia enxergar isso Chegou realmente a ameaçar Ah, porque o vereador Joaquim é suplente Se eu quiser Volta o Zé Nito Para a Câmara E ele perde a vaga Bom, não é por aí Que se faz É preciso ver a política De uma maneira Mais contextualizada Ninguém pode Tratar com demérito Alguém que é vereador Alguém que tem um espaço Consolidado na cidade Tá aí A foto aí Doutor Pessoa Deve colocar a viola No saco Para poder Chamar o vereador Joaquim Caldas Que o vereador Joaquim Caldas Ele funciona muito bem Na posição, viu? Doutor Pessoa Não queira o vereador Joaquim Caldas Na cola dele não Que aí é mais outro Osso duro de ruir, viu? Tem que Tem que ter muito cuidado Porque senão A situação vai piorar Cada vez mais E o outro detalhe Que eu queria colocar Também aqui Em pauta É o seguinte É que A quantidade Embora não tenha sido Divulgado Não seja divulgado Muitos Processos Estão sendo Avaliados E aí só Depois do resultado Que a gente sabe Mas A informação Que eu conversei Com um funcionário De justiça eleitoral Aí perguntei a ele Mas vem cá Como é que está essa questão Da fake news Diz que foi bem abaixo Bem abaixo Do que se esperava Pelo menos até agora Demandas até o momento É, até o momento Bem abaixo O que é que eu Depende dessa Afirmação Dessa informação É que Toda essa Propaganda Digamos assim Que a justiça eleitoral Fez Antes Do aparelhamento E está tudo Azeitado Para Pegar Quem propagar Fake news Funcionou Não é João É verdade Douglas É claro Que é um desafio Que vai persistir Por vários pleitos eleitorais As fake news Elas estão Sempre estiveram Presentes Mudaram de nome A clatura Mas elas sempre Estiveram Processos Fazem parte Do processo eleitoral Mas Eu acredito Que a gente teve Nos processos passados O auge Delas Portanto Isso abriu De fato Os olhos Da justiça eleitoral E da própria sociedade Muitos movimentos Autônomos Muitos estudiosos Pesquisadores Também Contribuem De fato Para que haja um avanço Na conscientização No combate As fake news É claro Que Também A gente precisa Mensurar Quais tipos de ações Chegam até a justiça E quais aquelas Que não chegam Porque obviamente Há uma circulação De notícias falsas Meio as candidaturas Que as vezes O candidato Aquele mesmo Que é prejudicado Nem chega a acionar A justiça Está de certa forma Tão pouco comum Essa questão Das fake news Que muitas vezes Os candidatos Preferem ignorar A não ser claro Quando se trata De fato De uma campanha Bem orquestrada Bem massificada E com capacidade De prejudicar Algum determinado Candidato Mas Eu ainda considero Num nível De certa forma Bem preocupante A questão Da circulação De notícias falsas Num cenário Nacional E aí é verdade Bem maior Do que no cenário Local Piauiense Aqui no Piauí A gente tem observado Sim A circulação De notícias falsas Mas No nível Bem abaixo Do que a gente Tem observado No cenário Político Nacional O que Claro Facilita Vamos dizer Contribui Para o trabalho E para a fiscalização Da justiça eleitoral E eu acho Que essa Baixa Esse número Baixo De ações Também Na área da propaganda Irregular Afinal de contas Também Tem observado Poucas decisões Da justiça Nesse sentido De contra Determinadas Coligações Por propaganda Irregular Eu acredito Que isso também Se deve De certa forma A flexibilização Das propagandas Hoje a internet É quem toma de conta Da propaganda Em si O boca a boca Muitas vezes hoje Institucionalizado Pelas campanhas Está na internet E aí cada um Está fazendo bem O seu papel Mas a gente tem Aqui no Piauí Um nível Bem abaixo Graças a Deus Do que se imaginava Que teria Nesse ambiente De fake news Nesse ambiente Também de acusações Eu diria Que também É reflexo Daquilo que a gente Comentou ontem É um pleito eleitoral Que está acirrado Mas até certo ponto É equilibrado Isso se deve muito Ao fato Dos dois principais Candidatos ao governo Do estado Que estão polarizando A disputa Também terem Esse perfil Equilibrado Nem Silvio Mendes Nem Rafael Fonteles São nomes Que apelam Para a baixaria São nomes Que apelam Para ataques Contundentes Eu acredito Que isso tem Muito a ver Com o nível De debate Que a gente Tem observado E espero Que ele continue Até as eleições A gente tem ouvido A gente tem percebido Ataques mais Contundentes Entre os candidatos Que estão Como é o caso Da Ravena E da Jesse Mas obviamente Que não tem Não chegaram A um patamar De de fato Prejudicar O andamento De toda a campanha Douglas Só para complementar Eu acredito Que algumas decisões Recentes da justiça Também tem contribuído Para pelo menos Intimidar Aqueles que utilizam Fake news Como estratégia Para convencimento Do eleitorado Que infelizmente Tem se tornado isso Até decisões nacionais Exatamente Usam Propositadamente De notícias mentirosas Para tentar Criar fatos Induzir A uma realidade Que não existe Então à medida que A justiça Ela coloca Punições sérias Que realmente Multa Que realmente Manda se retratar Na informação Que manda pedir desculpa Quando macula A imagem de alguém À medida que Esses casos Práticos Acontecem As más intenções Diminuem Eu vejo Que quando a justiça Age de maneira forte Como tem feito Realmente Coíbe Ou seja A ação E o resultado Da ação São pedagógicas Isso Exatamente Tácio Cruz Como é que está O ciribolo Dentro do Republicanos Hein Tácio É a situação Do pastor Levin Cadaria o primeiro Essa divisão De apoios Enfim Como é que está O caldeirão Lá no Republicanos Ô Rafael Veio tanto Que torrou tudo Não tem mais o que Tem gerado O segundo O segundo É que esse apoio Gere ciúme São dois fatos Que me chamam Muita atenção Mas enfim Pode continuar A questão não é o prefeito É a máquina de campanha Que o prefeito traz A estrutura de poder Aí é outra história Tudo bem Principalmente da prefeitura Nós tivemos algumas reuniões recentes Do vereador Joninha Com a participação do prefeito E outros candidatos Então tem gerado ciúme Douglas E o desafio Que a gente ouve Do Republicanos Nos bastidores É aquele que a gente Sempre trouxe aqui É conseguir Ampliar a bancada Que hoje é de um deputado Deputado de Recival Na Assembleia E tentar fazer O mais próximo possível De uma eleição Para deputado federal O fato curioso Douglas É que a chapa Do Republicanos Por mais que seja Muito associada A prefeitura De Teresina Ela muito pouco Se associa A bandeira principal Do partido Que é a bandeira Conservadora Engraçado também Que você vê Adesivos Dos candidatos Do Republicanos Em carros E tal Você não tem um candidato Ao lado da sua pessoa Não, nem outro Ninguém da família dele É candidato Nem a esposa Nem o filho São candidatos Pois é, mas eu digo assim O candidato Eleitor estadual Federal Está com adesivo lá Porque por exemplo Dá um exemplo Tem candidato Que está com O ex-presidente Lula Do lado Outros candidatos Com o presidente Bolsonaro Outros com O ex-prefeito Firmino O ex-prefeito Firmino Mas não tem um Para outra pessoa Queira colocar Uma fotozinha dele lá É sintomático Douglas E o que se comenta Nos corredores do Palácio Da cidade É que O resultado Das urnas Pode ser uma sentença Para o prefeito E sentenciá-lo A não buscar A reeleição A mensagem Que sair Das urnas Dia 2 de outubro Ela será bem clara Para o doutor Pessoa E a sua gestão Como sair O apoio Aos candidatos Do Republicanos Que o prefeito Tenta se associar Deve ser bem claro E um outro ponto Bem curioso Nessa chapa Do Republicanos Douglas O presidente Do partido O advogado João Duarte Aqui no estado Do Piauí Pessoinha Que deveria ser O principal Articulador Que deveria estar Encampando E conduzindo Essa situação Já que ele assumiu O comando Do partido Praticamente Desapareceu Publicamente São poucas Aparições E politicamente Reuniões políticas De candidatos Do Republicanos Ele praticamente Não apareceu Em nenhuma Douglas Então Se comenta também Muito nos bastidores O desaparecimento Do filho Do prefeito João Pessoa Das campanhas Do Republicanos Acho que já Como um sintoma Já como um sinal Dessa alta impopularidade Do prefeito Da sua família E da sua gestão Mas o João Ninho É furão Que é danado Porque olha Ele foi Candidato No primeiro turno Apoio do Cláudio Montezuma Sim No PSDB Sim Aí segundo turno Ele já apoiou Do doutor Pessoa Isso E ele É bom lembrar E agora consegue O apoio do doutor Pessoa Como candidato oficial E tem cargos indicados Na prefeitura Ainda consegue cargos Ele já foi o candidato Vamos dizer assim Do coração De Silvio Mendes É bom lembrar Em eleições passadas Firmino Filho Marcelo Castro Também já foi Um aliado Ferrenho De Marcelo Castro Na capital E agora Doutor Pessoa Consegue transitar bem Furão Perto do poder Mas aqui Capacidade A história aqui É o seguinte Teve um vereador Aqui Não faz muito tempo Essa história O vereador Chegou lá Para o prefeito Aí disse assim Prefeito Terezinha Disse assim Eu vim aqui Falar com o senhor Porque de fato Estou sendo Aquela história Todo mundo Quando quer reclamar Alguma coisa Eu pedir Coloca a culpa Na base Nos eleitores Nos apoiadores O que eu estou Vindo aqui Eu estou sendo Muito pressionado Pela minha base É Ajudar A base Alguns espaços Ocupar mais espaço Aí já vinha Com um papel Uma ou dois Uma ou duas folhas Em branco Alguns casos Que ele queria Solicitar Ao prefeito Já sabendo Que ele ia lá O prefeito Mandou antes Fazer um levantamento De todos os cargos Que ele já tinha Na prefeitura Aí quando saiu O levantamento Deu uma resba De chamex Resba De papel De cargo O prefeito Colocou debaixo Da mesa aqui Entendeu Esperou Esperou ele falar Esperou ele falar E tal Ele terminou E disse assim Então eu estou trazendo aqui Prefeito Se o senhor puder analisar Com carinho Aqui as solicitações Colocou as duas folhas Na mesa O prefeito pegou Abriu a gaveta E disse assim Então você tem que escolher Ou eu coloco O pessoal aqui Ou então É isso aqui Ou um ou outro Pai quando ele envia O que é isso Aqui são os cargos Que você tem atualmente Da prefeitura Você também vai dar Eu me esquecer Essa história aí Realmente Tirou Mas por que ela vai trocar Entendeu Então meu amigo É Rigorio do cobra Não tem essa história não Essa fidelidade Essa fidelidade aí Do passado Ficou realmente do passado Não tem essa história não Onde furou Foi o apoio da pessoa Quem quer ser eleito Na próxima eleição O Néstor está contando Com os votos atuais De agora Foi um dos primeiros Já passou o mandato Já foi até exercito O Joninho foi um dos primeiros E ele está igual ao partido E ele está igual ao partido mesmo Republicano 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 O Joninho Aí na próxima eleição Se o PSDB voltar Ele volta Para o PSDB Como diz O ditado do bastidor Ele não tem culpa De mudar o prefeito Que está sempre ali do lado É Se você chegar e perguntar Para você mudar Porque tem o culpa O prefeito muda Tem que correr atrás Não pode Respeitar o povo Respeitar o povo Exatamente Mas em relação Aos dois republicanos Gessivaldo E Pastor Levino Continuam unidos Douglas A gente trouxe Aquela Superou o problema Aquela informação De que houve Um certo Descontentamento Com A antecipação Do anúncio Do pastor Levino Do apoio ao Silvio Sem comunicar Ao pastor Gessivaldo E a direção do partido Então a situação Apaziguada Um fato curioso Douglas De se observar No republicanos Também É que o partido Apesar de estar Hoje Alinhado A Silvio Mendes O partido Caso Silvio Mendes Vença a eleição Uma parcela Caso Silvio Mendes Vença a eleição O republicanos Deve entrar Como um aliado De primeira hora Em uma eventual Composição Na Assembleia Legislativa Do Piauí Hoje Alinhado A candidatura De Silvio Mendes Nós temos aí Praticamente Progressistas Republicanos União Brasil Como os maiores partidos O PSDB também Mas os únicos Dois partidos Aliados De Silvio Mendes Hoje Que devem fazer Bancada na Assembleia Seria progressistas De União Brasil Ou seja Em caso de vitória De Silvio Mendes O republicano Iria entrar Junto com Progressistas Com a base De sete No máximo Oito Nove deputados Que seriam os deputados Aliados E a partir daí Teriam outros Deputados Que poderiam Aderir A candidatura E o eventual governo Então essa é Quem são E quais são Os discursos Olha Para encerrar O jornal O Dia News De hoje Tem uma mensagem Para a Teresina Do ministro Das comunicações Fábio Faria Acompanha aí Fala meu amigo Irmão Meneixo Ciro Nogueira Eu tenho aqui Uma grande notícia Para você Você que é apaixonado Pelo POI Que tanto ama A Teresina O 5G Que tanto você me pede Vai chegar aí No dia 19 Daqui a 5 dias O 5G Começa a operar Em Teresina E em pouco tempo Todas as antenas Estarão instaladas Estão otimizando As redes E o 5G Vai estar em pleno funcionamento Comemore aí Com o seu povo querido Você tanto ama Meu amigo Um abração Está marcado então Para o dia 19 De 19 Vamos acompanhar Vamos acompanhar também Eu esqueci aqui Por causa da idade Nós falamos aqui Na sexta-feira Sexta-feira Alguma coisa de política Que eu não lembro Foi marcado para sexta Sexta-feira Eu vou rever o programa Sexta-feira É o início De acordo com o calendário O início do período Onde os candidatos Não podem ser presos Salvo flagrante delito É um período Onde alguns Têm uma certa tranquilidade Alguns Fiquem tranquilos Só nesse período Muito obrigado Tassio Cruz Eliezer Rodrigues E João Magalhães Um agradecimento Sempre especial A você que nos acompanha Muito obrigado Pela audiência A gente volta amanhã Se Deus quiser Depois da propaganda eleitoral Com o jornal O Dia News Jornal O Dia TV Pelo sistema O Dia de Comunicação E aqui Pode confiar Até amanhã